Virigitão! Vem, 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 vem! Lá, lá, lá! Vá, lá, lá! Vá, lá, lá, lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Vejam essa maravilha de cenário é o episódio ericário e o aflita no sonho genial escolheu para este carnaval e o asfalto como passarela será a vela o Brasil em forma de aparela passeando pelas ventarias do Amazonas conheci o baixo feita no Pará ilha de Marajó e a velha cabana do Timor caminhando aí no pouco mais preparei com lindos coqueirais que estava no Ceará terra terra e a terra e a terra e o Pão fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia 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 de Cato ao bicho sua cara nela das noites de magia lutando zé depois atravessar as matas do em Pernambuco a festa do Ceará e do Maracatu do Maracatu e do Maracatu e do Maracatu e do Maracatu São Paulo e do Maracatu 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 essas maldas perimadas cachoeiras de cascata que foram moridos no dia e esse rio que é o do Brasil tem voltura o aquário meu Brasil 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 Brasil